Se a viagem até casa demora 39 minutos, a que horas tem a Ana de sair para conseguir estar em casa às 6 e 1 quarto? Então, a Ana tem uma viagem 39 minutos para fazer, 39 minutos para fazer, e ela tem de estar em casa às 6 e 1 quarto. Portanto, a pergunta é, a que horas é que ela tem de sair para, depois de fazer essa viagem, chegar a casa exatamente às 6 e 1 quarto? Portanto, ela tem de estar em casa às 6 e 1 quarto. Para resolver este problema, vamos representar aqui uma reta, uma reta onde nós vamos representar as horas. Então, vamos tentar fazer um intervalo de tempo que apanhe mais ou menos esta situação. Portanto, ela tem de estar em casa às 6 e 1 quarto, então nós vamos colocar aqui a meio as 6 horas. Aqui temos as 6 horas. Depois aqui representamos as 7 horas e vamos representar aqui, à mesma distância, as 5 horas. Aqui são 5 horas, aqui 6 horas e aqui 7 horas. Então, interessa-nos aqui as 6 horas e 1 quarto. Então, aqui temos metade do tempo entre as 6 horas e as 7 horas, no fundo é meia hora, e se dividirmos de novo isto a meio, temos aqui 1 quarto de hora. Reparem, 6 e 1 quarto é a hora à que ela quer estar em casa. Vai ser aqui a esta hora. Quanto é que é 6 e 1 quarto? 6 e 1 quarto são 6 horas e 15 minutos. Reparem, daqui a aqui são 60 minutos. É uma hora. Portanto, metade disso, isto aqui, este intervalo de tempo, são 30 minutos e metade de 30 minutos são 15 minutos. Isto aqui são 15 minutos, ou seja, 1 quarto de hora. Esta é a hora à que ela quer estar em casa. Mas ela vai fazer uma viagem 39 minutos, que vai terminar aqui neste ponto. Então, nós temos de andar 39 minutos para trás, para tentar perceber em que instante é que ela vai ter de sair. Portanto, isto aqui representam os 39 minutos de viagem. Este intervalo aqui de tempo. E para percebermos em que ponto é que ela tem de sair, a que hora é que ela tem de sair, nós vamos pensar assim. Ok, vamos pensar quanto tempo é que é deste ponto a este ponto. Deste ponto a este ponto, passam 15 minutos. E depois vamos ver quanto tempo é que é deste ponto a este ponto. Então, nós vamos marcar aqui a verde. Este intervalo de tempo, este intervalo de tempo aqui, são 15 minutos. 15 minutos. Aqui temos o intervalo de 15 minutos. Este ponto aqui, portanto, este ponto aqui azul, é o ponto em que ela quer estar em casa. É às 6 e 15 minutos. Então, se nós andarmos aqui para trás das 6 e 15, se andarmos para trás 15 minutos, vamos ter aqui às 6 horas. Mas depois temos de andar mais, porque nós temos de andar no total 39 minutos para trás, porque são 39 minutos de viagem. Então, temos de nos perguntar quanto tempo é que ainda temos de andar para trás. Bem, se nós tirarmos estes 15 minutos, ficamos com 39 menos 15. E 39 menos 15, bem, 15 é metade de 30, portanto, vai dar 15 mais 9, ou seja, 24 minutos. Aqui temos, nesta marca, aqui temos 24 minutos antes das 6 horas. Então, esta marca aqui é o ponto onde ela tem de sair para chegar a casa às 6 e 15. E que hora é que está aqui representada? Bem, vão ser 5 horas mais qualquer coisa. Para nós vermos quanto é que vai ser, nós pensamos assim, ok, das 5 às 6 horas são 60 minutos. Temos de tirar 24 minutos a 60 minutos para obter o valor aqui em minutos. E podemos fazer aqui a conta à parte. Dá 60 minutos menos 24 minutos. Menos 24 minutos. E isto dá 36 minutos. Nós podemos fazer a conta de cabeça, ou também podemos fazer aqui à mão, reparem. 4 para 10 dá 6 e vai 1. Então, é o mesmo que substituir este 6 aqui por 5. 2 para 5 dá 3, dá 36 minutos. Mas também podemos fazer de cabeça, reparem. Podemos pensar assim, ok, eu tenho 60 e quero subtrair 24. Se eu subtrair 20, dá 40. E depois ainda tenho de subtrair mais 4. Portanto, dá 36. 36 minutos. Quer dizer que esta marca aqui representa às 5 horas e 36 minutos. Ou seja, 36 minutos depois das 5 horas. Isto é a mesma coisa que ter 36 minutos depois das 5 horas. Ou seja, aqui neste ponto temos as 5 e 36. E esta aqui é a resposta. Se nos perguntarem, se a viagem demora 39 minutos, a que horas tem a Ana de sair para conseguir estar em casa às 6 e 1 quarto? A resposta é, tem de sair às 5 e 36. A resposta é, tem de sair às 5 e 36 minutos depois das 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 6 minutos depois